Oferta Relâmpago, arroz Camil tipo 1, só R$ 3,50, cartela de ovos R$ 12,00, espaguete Vitarela R$ 4,50, margarina Qualy R$ 4,30, óleo soia R$ 7,99, peito de frango R$ 9,99, salsicha Perdigão R$ 12,00, açúcar União R$ 2,99, refrigerante em latinha R$ 2,10, supermercados BH, ofertas válidas durante todo o mês de novembro. Obrigado por assistir.